O processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação agora tem mais uma etapa. A validação facial, tecnologia que deve diminuir o risco de fraudes. A alteração na CNH está valendo para Sergipe desde o início deste mês. Para a emissão do documento, renovação ou mudança de jurisdição, além das regras que ele já conhece, o condutor vai precisar passar por uma outra etapa, a biometria visual. Ação voluntária. Essa tarde, 50 colaboradores de uma empresa realizaram limpeza das praias de Aracaju atingidas com a mancha de óleo em parceria com o Ibama. Os locais que receberam os voluntários para o mutirão foram definidos pelo órgão ambiental. No Brasil, o projeto está sendo desenvolvido desde fevereiro deste ano. Toda a assessoria técnica do Ibama e outras empresas parceiras, a gente está se mobilizando para fazer mutirão de limpezas aqui em Aracaju e também em outros estados do Nordeste. Também hoje, temos mais de 200 voluntários no Nordeste fazendo a limpeza e aqui em Aracaju são mais de 50 funcionários da empresa. Termina nesta sexta-feira a primeira etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Nesta fase, devem ser vacinadas crianças entre seis meses e menores de cinco anos. A segunda etapa da campanha começa dia 18 de novembro. O público-alvo será a população de 20 a 29 anos. Motoristas que trafegam pela Avenida Beira Mar devem ficar atentos. É que nesta sexta-feira será montado um binário no trecho da via onde o trabalho de recapeamento será intensificado. Segundo a SMTT, após o cruzamento com a Tancredo Neves, o condutor que segue no sentido norte deverá acessar o sentido contrário da via até o Parque da Sementeira, ponto em que retornará a pista de origem.